Alterando contatos da agenda Pressione a tecla Menu, em seguida localize a opção Agenda e pressione a tecla OK. Em seguida, entre na opção Editar e pressione OK. Localize o contato desejado e pressione OK para entrar. Quando terminar a edição, pressione OK para confirmar. Pressione novamente OK para salvar. Um BIP de confirmação será emitido e a mensagem guardada aparecerá no display. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso SAC pelo telefone 0800 70 35446